Olá, bom dia, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuassu Web. São exatamente 11 horas da manhã, estamos aqui no Barroca ao vivo, aqui para mostrar para vocês o trabalho aqui do Proeze, da Guarda Municipal, o programa Bairro Seguro, que já fez um mês, dia 15 de julho fez um mês, e está sendo muito bem aceito pela população aqui de Itaipuassu, e eles estão aqui orientando o pessoal no trânsito, dando informações aqui do uso correto da máscara contra a Covid-19, porque o vírus ainda está circulando por aí, então é muito importante o trabalho deles, para vocês verem, eles estão parando as pessoas, orientando sobre o trânsito aqui, principalmente quando chega a época de feriadão, que fica muito complicado, e é muito bom a gente se sentir seguro no local que a gente mora, né gente? Então é isso aí, um pouquinho da informação aqui do Proeze, Guarda Municipal e Bairro Seguro. Aqui com a imagem de Beto Vídeo e Vera Lúcia para a TV Itaipuassu Web, ou a imagem de nosso site www.tvitacuassu.com.br